E ae gamers, sejam bem vindos a missão equipamento eletrônico no pesadelo e com vocês o gamer Gishuder que fará a terceira e última missão secundária dos irmãos Touga e Fatim Agora galera eu vou mostrar no mapa o local da terceira e última aparição dos irmãos gêmeos aqui no mapa favelas Dessa vez eles aparecerão nessa área segura que é o vilarejo dos pescadores Eles aparecerão exatamente nessa localização que eu marquei com o waypoint Galera eles aparecerão a partir do momento que nós nos aproximarmos ao redor dessa área segura Mais ou menos nesse raio de distância que estou mostrando para vocês Galera assim que eu me aproximar dessa área segura os irmãos Touga e Fatim Entrarão em contato com o Cranny pelo rádio e após o diálogo aparecerá na tela a janela de sugestão para aceitar essa missão secundária E é só aceitá-la, vamos que vamos Vou lutear essa avó aqui da polícia Poxa, tá sozinho, tentando me agarrar, vai Não Valeu Meu chute Não acertou ele Tudo bem Toma Fui nocauteado Perdi um dano maneiro Por ter recebido Um soco na fuça Ai, na trave Sai do lugar Isso Volta um pouquinho Só um tasquinho Ai, vai quebrar Vai Tá de brincadeira com a minha cara, ô, abertura Facilita a minha vida Isso, foi Tá aqui, enfim A arma de fogo Valeu mais pelo incremento lutador Apareceu um vendedor aleatório Já já iria até ele Isso, se não aparecer um viral, uma viral antes E apareceu aqui um viral Ir até ele E o matá-lo Vai Desliza aí Pega essa rampinha aí, maneiro Passa por cima, desgraça Deslizando Vem cá, eu tô aqui Ai, não quero descer e finalizá-la Ela desceu Para Desça aqui Vai ficar rodando em círculo What the fuck Ai, vocês viram, galera Ela desceu no sentido contrário Ela desceu Olhando pra cá Olhando pra cá Pro invisível Toma Antes que você me batesse Tomou Uma bicuda Na fuça Toma também Ah, bug, galera Vocês viram, né Ela escalou uma parede invisível Vai Sai daí Pega Sai do lugar Isso Foi Será que é o incremento rei? Isso É Uau Uau Meu trigésimo Incremento rei Que beleza Tem que comemorar Agora eu completei O primeiro pack De incremento rei Tadinho Não pude te ajudar Vendedor Vai pegar a arma dele Arma Corpo Corpo Peguei a arma Terremesso Não Vazinho Que bosta Continua correndo Meu filho Olá Tinha aparecido Antes Só pra você não poder Apagá-la Mas não deu tempo De apertar o botão Vazia também Outra bosta Galera Galera Vou ter Um airdrop Que fica aqui perto E é caminho Falam irmãos Idiossincráticos Aqui é o patinho Pare de comer Pupins E vem aqui Imediatamente Foi simples O suficiente Sim Mas porque você Tá segurando O botão De falar E quem disse Que podia usar O meu rádio A mesma pessoa Que disse Você pode comer Meu sanduíche Você devia ter feito Almoço Pra nós dois Faça o seu próprio Almoço Seu intelectual De meia tigela Acabou o diálogo Galera Agora é só Aceitar A sugestão Na tela Que apareceu Essa janela E pronto Fizeram barulho Não fui eu Que fiz barulho Mesmo assim Os virais Vão vir atrás de mim Vem Vem assim não Toma Só da frente Sua besta Já atirei você Não Já morreu Ai tinha que colocar O sangue meio Na tela mesmo Galera Vou mostrar no mapa A localização Dessa van vermelha Que está tombada Aqui de lado Isso porque Veja que na traseira dela Tem essa caixa De papelão Com vários cabos De força Tem outro aqui no chão Tem mais aqui Vários outros cabos De força Espalhados Tem outra caixa aqui De papelão também Com mais cabos De força E outro aqui Isso porque galera Para vocês virem aqui Para vocês virem aqui E lutearem Esse cabos Cabos de forças Por que cabos De força Melhor dizendo Porque é um dos itens De captação Que os irmãos Touga e Fatim Irão pedir Nessa missão secundária Agora vou mostrar no mapa A localização Dessa área aqui Fica bem aqui De baixo Dessa ponte Essa ponte aqui Maneiro Efeito Do sol Na minha caroça E aí vocês Poderam vir aqui E lutearem Aqueles cabos De força Que eu mostrei Para vocês Virão Não vou perder Até contigo não Pode ficar aí Com seu desespero Olá Não vou perder Vai, meu filho Eita E eu, hein Agora, galera, mostra no mapa E vejam O local que eles apareceram Eles apareceram Exatamente onde eu tinha Mostrado pra vocês anteriormente E na localidade Onde eu tinha marcado Com o waypoint Acabou de sair dessa porta, né? Vamos Perder até com vocês não, viragem Ai, nem sei o que eu fiz Mas consegui subir Cadê o pangalha? Ah, tá escondido aqui Vou vender Essas quatro armas Não tem nenhuma Opa Comprei munição Beleza Apertei o botão direto Ainda bem que eu apertei, né? Porque já tinha esquecido De comprar a munição Do rifle Depois venderei Os itens valiosos Galera, vou guardar no estoque Essas cinco armas Que eu carrego Na mochila Isso porque Eu vou precisar De todos Esses espaços Na mochila Disponíveis Porque Irei pegar É... Quatorze armas Em quatorze Lutes De armas Entra, entra 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 e entra Pronto E os irmãos Idiotos sincráticos Estão aqui Eu vou matar você Hã? Se mata? Quer se matar? Se mata aí O que vocês querem Dessa vez Irmãos Debbie e Lloyd Bom te ver de novo Senhor Qual o nome dele? Crane Esse cara é quase Uma máquina sem cérebro Me digam o que vocês precisam Eu faço E continuo O que eu tava fazendo Ah, fita adesiva Cabos Vamos precisar De dez rolos De fita adesiva Não Vamos precisar De dez cabos de força Fita adesiva Cabos Fita adesiva Cabos Fita adesiva Entendi Vou precisar de ambos Precisamente Precisamente E isso conclui Nossa conversa Vai andando Toma Debbie Dez fitas De vedação E toma Lloyd Dez cabos De força Dez fitas Dez cabos Muito bem Macaco Você está superando Suas próprias capacidades Como dizem Para melhorar o seu jogo Você tem que jogar com alguém melhor do que você É óbvio que o contato com o Fatim e com ele Melhorou significativamente sua inteligência Então de nada Só mais uma tarefa E a gente termina O que você quer? Tem uma base militar do outro lado da ponte destruída Você vai descer numa tirolesa até lá Com a inteligência que estamos emprestando a você Você vai achar um sonar móvel militar Traga ele pra nós Traga-o pra nós O senhor Dal vai querer ver você também Então por favor, usa desodorante e tenta não babar muito, tá? Tá legal, pode ir Ai, ver você é de doer os olhos Por acaso tem lima em você de novo? Anda logo O tempo passa, mas ele não se mexe A teoria geral da relatividade determina que tudo está em movimento Mas de algum modo você não está Como esses irmãos Idiossincráticos São engraçados Rir muito com eles Agora galera, vou mostrar no mapa O local para onde eu terei que ir Que é bem aqui Do outro lado da ponte da infâmia E nessa parte Que está em laranja, galera É onde tem 9 loots de armas E do lado de cada ponte Tem 6 loots de armas Porém Eu irei lootear apenas 5 Vou ignorar Um deles Que é uma caixa branca de arma Que fica no topo De uma De uma das pilastras Da ponte E eu não irei Até lá É do outro lado ali, galera Da ponte da infâmia Que eu irei Ali é a parte Que está Que foi, melhor dizendo Explodida Pelos militares Justamente porque Eles não conseguiram Impedir o avanço Da infestação Galera Vamos mostrar Três formas De vocês Irem Até O outro lado Da ponte Da infâmia Duas formas Com o gancho Com o gancho E uma forma Sem o gancho E a primeira forma Sem o gancho Galera É essa Por onde eu estou indo Que é a nado Pela água Agora vamos mergulhar Porque no fundo Porque no fundo Aqui da água Tem um airdrop Eu uso como referência Galera Esse carro Da polícia Que está tombado De lado E vocês Poderam Também Usá-lo Como referência E o airdrop Está aqui Praticamente Do lado Dele Opa Mais labaredas Eu tinha mostrado Para vocês Na tela Quando eu abri A caixa Do airdrop Anterior Ao pegá-lo Eu estava com Trinta E tinha pego Na caixa Do airdrop Anterior Três Labaredas E agora peguei Mais três Agora fiquei Com trinta E seis Agora vou Emergir Mais rápido O personagem Deu um Impulso Do chão Ainda coloquei Fiz Olha lá As pernas Do personagem Aparecerem Na tela Que maneiro Que irado O crane Dá várias Braçadas Sobre a água Mas parece Que não sai do lugar Se fosse eu Que estivesse nadando Aqui Já teria chegado Lá do outro lado Não só eu Como qualquer um Que saiba nadar Agora galera Essa primeira forma Com gancho É subindo Por qualquer uma Dessas pilastras Eu poderia ter subido Por uma daquelas Lá galera Sendo que eu não estarei Aqui Do lado de cá Pra onde é O objetivo Da missão Pra vocês subirem Galera É só vocês Agarrarem Nas fendas Ignorem Essa primeira fenda Aqui E usem Um gancho Galera Na segunda Ou na terceira Fenda Tanto faz Vou tentar Agarrar na terceira Foi Que maneiro Irado O efeito do sol Na minha caroça Agora galera A partir de aqui A partir de agora É bem Simples E fácil É só vocês Colocarem A visão Totalmente Pra cima Como já coloquei Já está no limite E movam O personagem Para frente Como não tem mais Como o personagem Subir E vai ficar A tela de vocês Vai ficar assim E é só vocês Pularem E em seguida Usar o gancho Que o personagem Ele irá Agarrar Automaticamente Na fenda superior Vou pular E agora Vou usar o gancho Agarrou Bem simples E fácil Como eu falei Para vocês Anteriormente Vou fazer de novo Pular E usar o gancho Galera Só fiquem Atentos E atentas Na barra Do gancho Porque se vocês Gastarem ela E o personagem Não agarrar Na fenda Vocês irão Cair Irão se estabacar Lá embaixo E perderão Uma vida Irão morrer Então para que isso Não aconteça Aconteça galera Eu recomendo Que vocês Esperem a barra Do gancho Encher Agora galera Cheguei aqui Nessa fenda É só Olhar para o lado Esquerdo E se arremessarem Com a habilidade De correr pela parede É só usá-la Pronto Voltar pra cá Pra cima Ai Vai Agarrar Meu filho Sem querer Mover o personagem E ele já É caindo Que bosta Vou subir Na próxima fenda Pronto Agora galera Vocês também Poderam subir Nessa outra Fenda aqui Olhar para o lado Esquerdo E se vocês Tiverem a habilidade De rolarem Ou amortecer A queda Ao caírem É só vocês fazerem Com a O mermeçal E amortecer A queda Já tem Viral Agora galera Virais Só tinha escutado Um grito de uma viral Agora galera Vamos mostrar A segunda forma De vocês virem Para o lado de cá Da ponte da infâmia Com o uso Do gancho Nenhum Unir uma viral Pelo menos até agora Galera Se vocês vierem Dessa parte Aqui da ponte Do lado de cá Por esse caminho Aqui É só vocês Ficarem em cima Desse ônibus Que é o último Busão Aqui do lado De cá Da ponte Ele fica bem Aqui na beirada Mesmo Da Ponte da infâmia Que está Destruída Fui falar Cai não Meu filho Não agora Cadê ela Cadê ela Você tacou Vem cá É outra Vai lá Vai também Tchau Não deixem de se inscrever E agora galera Vocês terão que Correr Daqui Da traseira Do ônibus Até aqui A frente Pular na beirada Galera E vocês terão que Fazer a mesma Coisa Que eu fiz Param de vir Pragas Toma teu caô Desgraçado Pô Fiz barulho Nenhum Essas pragas Aparecem do nada Vem Vai nadar Vai Desgraça Isso Desapareça Também Opa Eu tive a impressão Que ele ficou Aparecendo ainda Depois que sumiu Mas tudo bem E aí galera Vocês terão que fazer A mesma coisa Que eu fiz Quando eu pulei Do lado de lá Da ponte Pra cá Assim que vocês Estiverem Em queda Olhem Para debaixo Da ponte E assim que O gancho Estiver disponível Para poder Vocês usarem Usem Que ele irá puxar De vocês De volta Para cima E aí vocês Poderão Usar O comando De agachar Que irá cancelar O gancho A qualquer momento Vou fazer aqui Vou usar o gancho E agora vou cancelar Cancelei Eu não esperei O gancho Me puxar Até Onde eu usei A mira dele E vocês Poderão usar Esse cancelamento A qualquer momento No ar Galera E aí é só Vocês usarem De novo o gancho Na beirada Da ponte Como eu usei Ali Que foi na terceira vez Eu usei na segunda E na terceira vez Eu consegui subir Vou fazer isso agora Corram Pula bem na beirada Olhem Para a ponte E usei o gancho Chegou bem perto Pronto Cancelei E usei de novo Pronto Usei A terceira vez de novo E fiz com que o personagem Usei o gancho Na beirada Da ponte E o personagem Agarrou E consegui subir Essas galera Foram essas duas formas De vir para o lado De cada ponte Da fórmula Com o gancho Agora eu vou mostrar para vocês A terceira A forma Que é sem o gancho É maneiro Dá uma de Homem-Aranha Galera Quando eu joguei A gameplay Da missão secundária Ola forte Tudo bem meu filho Eu não lutei Aquela van da polícia Aquelas duas Essa aqui Onde eu estou em cima E aquela dali São cinco lutes Que eu tinha falado para vocês De armas Que eu vou lutear aqui Que são essas cinco vans Da polícia E também não lutei Não lutei Aquela van da ambulância Para não demorar muito E agora vou luteá-las Eu preciso de um voluntário Uma voluntária Para me camuflar Tem um zumbi aqui na beiradinha Quer descer? Quer? Vai lá Ai, tadinho É você mesmo Oh não Toma Ai, já tem mais um zumbi? Vai, se camufla Me bateu de graça Por causa disso Vai morrer Pronto Toma Te mandou Tenta me agarrar Falei que ia te matar Que eu ia morrer Opa Entrou um cadáver aqui Debaixo do busão Olha lá Olá Quebra não Quebra não Sai do lugar Me camuflar? Quase beijei O crânio ali Do zumbi Cadáver dele Fica de costas Direitinho Fica Isso Sai da minha frente Opa Até que fim Vai abre Meu filho Apertei o botão Para poder interagir Quério Fica Fica Opa Deixa Fica B0r ai foi muito de novo preciso me camuflar de novo mais uma vez, outra vez que beleza parece que quando me encamuflo a arma de fogo acaba dando certo o arroba mento olá opa, a abertura já está aqui em cima quebra não ai, quebrou sacrifiquei uma gazu sai do lugar, bosta vou usar a camuflagem será que eu vou conseguir arrombar rápido duas vezes que eu usei a camuflagem e arrumbei rápido não dessa vez não sai do lugar isso pronto, foi até aqui enfim também joias deixa eu passar o que? ficou debaixo do carro debaixo da porta do carro abertura minha filha, cadê você? eu não te achei ai ai, ela está aqui vai até o final isso mais joias catando na prêmio de nível verde foge de mim não vai roubar essa uma ambulância? vai roubar essa dois kits mesclos beleza olá olá peguei o impedimento cruzado cadáver desse zumbi olá também não é para ter apagado a zumbi desce apertando o botão ele interagiu com a traseira do carro da van opa está aqui a abertura preciso me camuflar volta um pouquinho quer dizer, volta um pouco foi opa espada curta de sacrifício superior de nível violeta que beleza eu tenho ela no estoque de nível laranja eu vou captar ela logo minha mágica vai jogar com essa espada ela é muito maneira não, fica de costa não agora sim não fica de costa não não fica de frente não melhor dizendo que bosta vou colocar essa arma um berserker colosso e um executor pronto a arma ficou com dois mil e trinta e nove de dano uns três equipamentos que eu coloquei beleza opa o zumbi subiu no cadáver do outro e agora eu vou arrumar mais nenhuma van eu até esqueci que tinha arrumado todas elas agora galera é só vocês subirem nessa van da polícia que eu subi para quem não tiver o gancho obviamente vindo do lado de cada ponte por esse mesmo caminho aqui ó e em cima do teto dessa van aqui da polícia é só vocês subirem por essa fenda e continuarem escalando por aqui ó esse é o caminho para quem não tem um gancho e é só continuar escalando por ali e vocês chegarão naquela plataforma ali em cima onde estou olhando vocês irão pegar a tirolesa e irão para o outro lado lá na outra pilastra da ponte e aí vocês continuarão escalando tanto um lado na pilastra quanto esse lado aqui e no topo dessa pilastra aqui galera bem lá no topo mesmo tem um loot de arma que eu não irei até lá que é uma caixa branca de arma estou descendo toma eu avisei ai se camufando apesar que nem precisaria me camufar vou perder tempo para matá-los mas pelo menos eles não vão me perturbar ai galera eu me taquei e segurei na queda o pulo e ele agarrou automaticamente aqui nessa fenda e agora vou fazer a mesma coisa que eu mostrei para vocês para escalar com o uso do gancho escalando no caso aqui as pilastras aqui galera é a tirolesa quem não tiver o gancho vai ter que vir de lá para cá daquela pilastra lá para cá e continuarão escalando por esse lado aqui da essa pilastra aqui eu estou usando o gancho para poder chegar mais rápido aqui no topo aqui galera tem essa área segura e quando você chegar aqui ainda quem não tiver o gancho é só subir por esse escala escalar esse andame aqui ó subir escalando esse andame aqui melhor dizendo é só seguir esse caminho aqui nesse buraco vocês irão subir por essas plataformas aqui e quando não tiver mais plataformas para subir é só vocês subirem por essas grades aqui de metais no lado de na lateral da pilastra e ali no topo ali galera no topo dessa pilastra tem duas tirolesas tirolesas melhor dizendo uma para ir para o outro lado lá na outra pilastra de um lado de lá e outro e o outro lado a outra tirolesa é para voltar e é justamente nesse buraco aqui galera quando vocês subirem é só pular para cá que aqui está essa tirolesa também que é um cabo de força opa melhor dizendo eu fiquei com cabo de força o item de cavitação que eu entreguei para um dos irmãos eu fiquei com ele na cabeça é um dos cabos de aço melhor dizendo do outro lado também tem galera mas não tem como não tem andame para vocês interagirem com ele aí vocês terão que o que fazer o que é subir até lá em cima no topo da capilastra e aí vocês terão que olhar para baixo e se tacarem nessa tubulação aqui ó e o cabo de aço que é a tirolesa vai estar do lado daquela tubulação lá e vocês poderão cair em cima da tirolesa e agarrarem ela no ar para vocês descerem eu não recomendo fazer aquilo ali a não ser que seja um jogador ou uma jogadora experiente então para quem não conhece galera é só descer por essa tirolesa sendo que essa tirolesa galera tem uma pegadinha se vocês interagirem com ela aqui mesmo nessa direção de frente como eu estou olhando para ela não vai dar tempo do personagem encolher as pernas que ele faz o encolhimento das pernas justamente ao descer a tirolesa que faz sentido até na vida real quem pratica descida por tirolesa certamente é necessário encolher as pernas para frente para poder descer por ela e assim galera que o personagem encolher as pernas para descer por essa tirolesa as pernas do coelho do personagem vai bater aqui nessa plataforma do andami onde estou em cima dela e aí vocês terão 99% de chance de vocês caírem e se estabacarem lá embaixo vocês irão morrer porque ao redor das pilastras não tem água funda é água rasa e tem pedras olha lá como do outro lado lá então galera eu morri uma ou duas vezes dessa forma no início quando jogava daylight porque eu não sabia disso depois eu descobri galera que para vocês não morrerem dessa forma é só vocês encostarem com as costas aqui nessa pilastra onde eu estou olhem totalmente para cima para vocês verem para vocês galera interagirem melhor dizendo com a tirolesa nessa altura aqui onde eu estou olhando que é bem no começo dela com esse cabo de aço e interagindo dessa forma galera vai dar tempo do personagem encolher as pernas e ele irá passar direto tá então vocês conseguirão conseguirão descer por essa tirolesa vou fazer isso agora vejam que eu desci uma boa uou estou descendo tirado tirado e essa galera foi a forma de vocês descerem sem o gancho quer bater em quem cara? não era para ter finalizado ele mas acabei esquivando sem querer preciso me encamuflar não tem nenhum zumbi eu não lembro zumbi que esteja sozinho sozinho tem essa aqui até os zumbis chegarem aqui já me encamuflei do lado de casa da ponte galera como eu tinha falado para vocês antes tinha mostrado no mapa tem 9 loots de armas são 6 6 vans da polícia que nem essa aqui e 3 caixas brancas de armas para vocês lootearem além de vocês pegarem vários kits médicos foi até que enfim foi rápido mais joias opa já achei tá aqui volta um tasquinho isso quebre não já quebrei uma gasula apesar que eu tenho bastante né foi foi também olá tem 2 vans da ambulância também tá galera essa aqui é a primeira que eu vou arrombar lá sai do lugar sai do lugar isso foi toma tomou de novo aqui galera tem essa vana da polícia e essa caixa branca de arma ao lado dela e mais esse brutão que eu vou matá-lo agora foi louco estou aqui cadê as costas do seu inimigo vai para lá ai não acertou ele acertou mas não derrubou ai já morreu lindamente para de tropeçar um cadáver dele acertou mas não derrubou ai ai achei no finalzinho ai quase foi muito só um tasquinho ai foi muito também ai que bosta foi até que enfim estou desaprendendo né ai chegou bem perto foi faca na hora exato que acabou passou melhorizando o efeito da camuflagem estou ficando quase no inventário cheio arrombar flutuando eu até achei a abertura vai foi que beleza mais joias opa uma voluntária aqui vocês só servem para atrapalhar vamos vai estamina represento isso toma também foi foi lutador ai apanhei passou o efeito da camuflagem na hora errada escutei gritos de viral cadê essa na praga vai vai para lá ali dentro da tenda embaixo dela vem desgraça desgraças toma também opa que beleza obrigado por terem deixado me encamuflar me curar essa é a segunda van da ambulância opa dois kits médicos que beleza aqui galera tem segunda caixa de arma segunda caixa branca de arma sai do lugar sai do lugar não sai do lugar show ai voeu ali em cima em cima da mesa vai não tinha aparecido a opção para poder pagar de novinho outra faco patinei de forma para não acertar a zumbi do lado dele Aqui galera, a sexta e última Van da polícia Aí, era só mais um pouco Foi, até que enfim A arma de fogo Coisa que eu vou vender Vou lá Tem mais um encapsulado Toma E aqui está a terceira E última caixa branca de arma Veja galera, aqui eu estava com o inventário vazio Todos os 14 espaços disponíveis E agora, meu inventário está cheio No caso, a mochila Vamos lá Vamos lutear galera Mais kits médicos Aqui tem vários kits médicos E também tem vários gases Aqui galera, é um kit médico só Apesar de ter um sobre o outro Mas é um só E vejam que ele é grandão Já aqui em cima da mesa Kit médico pequenininho Outro aqui Outro aqui Fica de costas Pode andar Ele está acima de mim Isso Kit médico Gases Mais kit médico Tem mais gases aqui Gases Outro kit médico Mais gases Aqui tem um jornal de batalha Outro 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 Galera Os zumbis que ficam Na beirada aqui da tenda É só chutar que eles vão morrer Automaticamente Eles morrerão impensados Olha lá Eu deduzo galera Que eles morrem impensados Porque essa parte aqui da lona aqui Da tenda Ela é bem próxima ao chão Então eles não conseguem subir Levantarem E eles acabam Morrendo Já sabe que o zumbi aqui Não tem Aquela parte Ali Ah A zumbi ali Dá pra ver a sombra do zumbi Atrás da tenda Que maneiro Essa aqui galera Certamente não vai morrer Vai levantar Porque não tem aquela parte Baixa ali Da lona Da tenda Levanta pra morrer Vai Vai levantando Uma velocidade Tem mais um zumbi aqui Que vai morrer Sozinho Ah morreu Mais outro aqui Morreu Sai da frente Mais uma zumbi E outro zumbi Assim fica fácil E matá-los Agora galera Vou mostrar pra vocês Que tem mais De um Sonar aqui Tem três sonares Olha o saquinho aqui Decapçulado Que tinha morrido Em cima da mesa Gases Aqui tem um sonar Debaixo dessa mesa Mais gases Tem outro sonar Aqui em cima Desse rádio De transmissão Cabo de força Gases Kit médico Outro kit médico Mais gases Caiu andando atrás de mim Opa Mais gases Nem tinha reparado E galera O terceiro E último sonar Está aqui em cima Vocês poderão Pegar qualquer um dos três Que vocês irão Completar O objetivo dessa missão Galera Eu completei Finalizei Tanto faz A terceira e última missão Secundária Dos irmãos gêmeos Tougue e Fatim Mas não vai acabar agora Porque haverá Mais uma missão secundária Com os irmãos Da B-Lord Ai Sendo que dessa vez Quem entrar em contato Conosco Galera É o Volcan Dao O patrão Dos irmãos gêmeos É só esperarmos Ele entrar em contato Conosco Já fui visto Tem um carro aqui Me ajudei Carlinho Me ajudei Carlinho Vai segurando Só da frente E ai chifrudo Me ajudei Carlinho Cadê o pangaré? Está escondido aqui De novo? Está Senhor Crane Estou falando com o Senhor Crane Sim Aqui é Crane Quem fala? Aqui é Volcandau Estou com os irmãos Você poderia nos encontrar Na montadora de veículos Eu irei enviar as coordenadas Eu estarei lá em pouco tempo Agora vendeu as itens Valorosa Já vendeu as armas Ouviram né galera? Esse foi o Volcandau O patrão dos irmãos gêmeos Dolga E fatim Agora estou com 30 incrementos reis Veja galera A minha estratégia Deu certo Vendi armas Para caramba Itens valiosos também E minha grana Foi para 537.176 Guardar essa arma no estoque E pegar as demais Galo de sal tigre Menos dano Katana poderosa Imperatriz De nível violeta Facão negro De nível violeta também E a minha belezinha Calibre 12 Galera não apareceu Na tela A sugestão Para aceitar Essa próxima missão secundária Que é do Volcandau Que eu falei para vocês Porque ela não é feita Aqui no mapa Favelas É em outro mapa É por isso que não apareceu Aqui Na tela Do jogo A sugestão Para aceitar Essa missão Secundária E ela não apareceu Aqui também Nava missões Galera Essa foi a terceira E última Missão secundária Equipamento Eletrônico Dos irmãos Idiosincráticos Touga e Fatin Que joguei E finalizei Vou encerrar agora E voltarei em breve Que é Na Missão secundária Do Volcandau Até lá